Alô de casa! Eita! Opa! E aí, seu Nerd House, como é que o senhor está, meu querido? Boa, seu prefeito. Estava curtindo um som aqui, cheirando uns incenso aqui, muito louco. Eu tô, meu, tá cheio de incenso aqui. Ó, senta aí, mano, eu tenho um assunto sério pra tratar com o senhor. Pá, vamos andar. Ó, o que que acontece aqui, House? Eu tô voltando a trabalhar na cidade, essa semana ela vai ser muito importante pra gente. Será que você me entende, né? É, com certeza. A cidade tá meio abandonada mesmo, prefeito. Não, relaxa. Eu tava tratando de coisas importantes, mas agora eu tô de volta, House. Só que é só, eu preciso de um trabalho, um trabalho grandioso, que vai demandar muito tempo e muito esforço. Mas eu tenho certeza que se eu jogar na tua mão, você vai me entregar ele perfeitamente da maneira que eu espero. Você tá disposto a aceitar esse serviço, House? Ah, tô, né? Pelo prefeito, a gente vai até na lua, né, prefeito? Sabe como é que é, né? É disso que eu gosto, mano. É o seguinte, mano. Você pode estranhar, tá? Mas eu preciso de um trabalho sujo, digamos assim. Sujo? Como assim? Não preciso matar ninguém não, né? Não, não, não. Relaxa, relaxa. Tranquilo. Ah, ufa. Eu preciso, na realidade, que essa cidade tenha esgotos, House. Você não acha... Você precisa de um tratamento de esgoto. Mano, não tem, entendeu? A gente tá vivendo precariamente na cidade, sabe? Verdade mesmo, prefeito. Vira e mexe aí, eu passo por aí, esgoto tá céu aberto, um cheiro a catinga. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá feio o negócio, mas... Eita, ó. Só que é que tá, House. Eu preciso desse serviço o quanto antes, ok? Essa galeria de esgotos o quanto antes. E tem um pequeno porém nisso tudo. Eu preciso que a galeria seja conectada, ok? Conectada como assim? Conectada. É, conectada. Ó, digamos, numa situação hipotética, digamos que essa galeria consiga comportar e... Permitir a locomoção de pessoas por ela. Tá, eu tô entendendo. Ah, não, fica tranquilo, House. Não, beleza, beleza. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. O prefeito quer dar aquela averiguada, né? E às vezes... Exato. Não, a gente precisa ter manutenção. Ver se tá tudo certo, né? Tá certo. Ó, House, imagina, se você faz algo pequeno, ninguém vai conseguir arrumar se der um problema, entendeu? Verdade, verdade, verdade. É, então, ó, só que olha só, vamos lá. Eu preciso que a galeria esteja conectada em quatro pontos, muito importantes, ok? Quatro pontos? Ok. Quatro pontos, é. Eu preciso que a galeria esteja conectada, pelo menos, no prédio do Pedro. Ela também precisa estar conectada ao parque, o restaurante do LGDJ. E também a gente precisa de um lugar um pouco mais afastado. Eu pensei no restaurante em Siricascudo. Isso. Assim, o ideal seria se a cidade inteira fosse conectada, né? Mas esses quatro pontos específicos, eles precisam estar conectados. Exatamente. Então, o senhor tá disposto a fazer esse serviço? Tô, bom. Vixe, já vou começar a escavar essa cidade inteira, seu prefeito. Perfeito, Raul. Muito obrigado, mano. Inclusive, eu queria te pedir um favorzinho. É, se me empresta um desses banners, tô falando. Obrigado, mano. Ficaram bonitos, né? Ficaram bonitos. É, então, achei eles muito bonitos. Eu sabia que o prefeito ia gostar. Raul, ó, conforme você for fazendo o serviço aí, você vai me dando um alô. Demorou? Tá bom, perfeito. Perfeito. Ó, e quando você terminar ele, eu tenho algo muito importante pra tratar contigo. Mas só depois que você fizer esse trabalho, ok? Nossa, assim o prefeito deixa eu sem jeito. Caramba, é mesmo? Fica tranquilo, Raul. Fica tranquilo. Perfeito, vou até contratar uma equipe pra me ajudar, pra gente escavar essa cidade inteira o mais rápido possível. Nossa, perfeito, Raul. Ó, quanto antes esse serviço estiver pronto, melhor, ok? Perfeito, vai ficar excelente. Eu prometo pro prefeito, vai ficar muito bom. Então é isso, Raul. Estamos conversando, meu querido. Se você precisar de alguma coisa, você sabe de me encontrar, né? Isso aí, perfeitamente, prefeito. Então valeu, meu querido. Valeu. Vocês viram aí, galera, o pedido do nosso querido prefeito. Ele quer que a gente faça... Ignore as flechas, ignore as flechas. Ele quer que a gente faça os esgotos da cidade, galera. Mas ele quer que faça no formato de galeria. Bom, galera, como é que a gente vai fazer pra marcar os lugares, tá ligado? Eu tenho a coordenada de onde a gente tem que vir, mano. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Colocar quatro fences aqui e vai quebrar aqui, certo? E esse é um ponto que a gente vai conectar. Eu vou deixar a marcação desses cantos em todos os lugares, pra gente ter as coordenadas de todos os lugares. E a gente cava aqui até a camada 5 e vai em direção à camada 100. É... camada menos 20 e 100. Que é a coordenada de onde tá o beacon, exatamente embaixo do moço. E é isso, galera. A gente vai fazer essa marcação em todos os lugares, pra gente saber mais ou menos aonde que a gente tem que ir. E eu não vou ficar passando o caminho fora das ruas, tá ligado? Eu quero passar os caminhos só embaixo das ruas. Então bora, galera. Bora continuar fazendo isso daqui. E GG, mano. Aí, galera. Tamo escavando aqui já tudo. Já fiz todos os túneis. Todos eles estão conectados. Prontos pra gente ir trocar a decoração. Só que, galera. É muita coisa, galera. Eu cavei só um túnelzinho. Agora tem que abrir mais os túneis pra eles ficarem melhor. Pra gente conseguir andar por eles, tá ligado? Mas é muita coisa, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma equipe de escavação. Vou subir aqui, galera. Porque aqui o sinal é melhor. Vou ligar lá. Tubos e conexões MM, galera. Vou ligar lá pra eles, lá. Pra ver se eles me mandam uns ajudantes, lá. Aí, galera. Saí aqui. Vou ligar lá na MM, tubos e conexões. Pra ver se eles mandam um ajudante aqui pra mim, aqui, galera. Porque tá difícil, velho. Bora lá, então. Bom, galera. Deixa eu discar aqui. Tá chamando, tá chamando. Alô? Alô? Alê da Mint Moco, conexões de tubos. O que posso ajudar? Bom, bom dia. Eu tô precisando de uma ajuda aqui pra escavar uma área muito grande. E eu não tô dando conta. Tem como você mandar dois ajudantes aí? Bão mesmo? Daqueles bão mesmo? Olha, ligou pro lugar certo. Pois aqui nós somos especializados em abrir buracos e fazer conexão pra qualquer tamanho e proporção. Sim, nós temos dois funcionários disponíveis aqui. E a gente vai enviar os nossos melhores pra você. Ah, tá bom. Beleza. Mas quando é que você vai enviar? Quando é que você vai enviar? Vai enviar agora mesmo? Olha, é só você piscar os olhos que eles já estão do seu lado. Eita! Caraca, mas já apareceram? Ah, que eficiência. E ae? A beleza é eficiência. Ae, como é que vocês estão, mano? Tudo bom? Tudo bom. É aqui que estão procurando o pessoal pra trabalhar e fazer os melhores buracos da história dessa cidade? É, aqui mesmo. Seja bem-vindo, moço. Seja bem-vindo, mente. MM, tubos e conexões. É isso aí. Ó, o lance é o seguinte. A gente tá fazendo os esgotos da Top City. E eu tô cavando buracos embaixo da terra, conectando todos esses pontos aqui, tá ligado? Ah, estamos aqui pra isso. Você acha que aqui não tem problema com fio de internet, fio de energia, tem alguma encanação de gás? Não tem nada não, né? A gente não vai estragar nada sem enxerrar não, né? Top City não tá tão moderno assim, não. Não tem essas coisas não. Eu também esgoto. Então a gente pode cavar até esse buraco depois, né? É. Então é o seguinte, ó. A gente vai descer aqui. Chega aí comigo aí. Vamos descer aqui, ó. Galera, aqui, essa escavação aqui foi obra da prefeitura. Aí o próprio prefeito passou pra nós a ordem de fazer esses esgotos. Mas ele quer que sejam galerias. Ou seja, que a gente consiga se locomover por eles. Os túneis, eles estão com dois por dois. Não, é, dois por dois. A gente tem que arrombar eles mais até eles ficarem mais ou menos assim, ó. A ideia é que a gente faz aqui pra passar água. Aí meio bloco, certo? Aqui. E isso aqui vai passar água, certo? E aqui a gente sobe. Aqui, ó. Ah, legal, legal. Entendi, entendi. Aqui no caso é pra gente andar e aqui vai ter água correndo. Certo? Vai ficar bonito, vai ficar legal. Mais ou menos isso. Aí vocês acharem que é bom fazer de três ou fazer de um só, sabe? Não, eu acho que esse tamanho é o ideal pra quem quer produzir jacaré, crocodilo, esse tipo de coisa. Vai ficar bom que vai passar tudo. Eles vão ficar, os bichinhos vão ficar tranquilos. Tá. O que que acontece é o seguinte. A gente vai trabalhando, vamos trabalhando. Acabar o expediente. Aí a gente sai aí pra comer, pra dar um rolê na cidade. E aí vocês veem alguma coisa aí que eu posso pagar em vocês, tipo, comprar alguma coisa pra vocês. O que que vocês acham? Ok, eu acho legal. Mô, vem cá de cantinho, mô. Deixa eu falar um negócio pra você. Oi, oi, oi. Fala, fala. Fala baixinho. O patrão aí é bom, ele vai pagar em boia, mô. O negócio é bom. Então vamos trabalhar direitinho. Vamos falir ele de tanto comer, hein? Não conta pra ele, não. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. E aí, beleza? Aceitaram? Beleza, Raulson. Tá combinado, tá combinado. O negócio, trocar por passeio é bom, é bom, é justo. Aí, galera, tá quase finalizando já os túneis, galera. Mas eu vou subir aqui pra tomar um ar, cara. Porque eu não aguento mais ficar nesse buraco, velho. Que negócio é esse aqui? Alô! Ué! Opa! Ô! Fala aí, delegado. O que que tá aí embaixo, velho? Oxi. O que que acontece? Mano, eu quero saber que negócio é esse. Faz tempo que eu tô vendo esses negócios, essas tampas aqui. Tu que tá trabalhando nisso daí, mano? É, obra da prefeitura. Obra da prefeitura. Mano, tô vendo até que tu tá com machucado aí na mão, velho. Caraca, é verdade, velho. Isso aqui foi um corte, né? Essas pedras, cara. Essas pedras são afiadas. Mas eu só quero saber de uma coisa. Tu tem aval pra isso daí? Tu disse que é coisa da prefeitura. Como eu vou saber que é da prefeitura? Ih, rapaz. Ó. É, então... Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho licença. É que tá lá embaixo no baú. O delegado pode me acompanhar aqui? Tá lá embaixo no baú. Tá. Eu vou mostrar pro delegado o que que nós tá fazendo. Por favor, pode descer. Pode descer. Se isso daqui for cabo de internet fibra ótica, pode continuar o trabalho, velho. Quero internet rápida aqui pra cidade, pelo amor de Deus. Não aguento mais 3G, velho. Tá ruim aqui, mano. Delegado. Ó. E isso aqui, mano? Aqui a gente tá fazendo os esgotos da cidade, seu delegado. Ah, então é pra cá que todos os dejetos... Que nojo. Por enquanto ainda não tá conectado, ainda nas privadas dos... Não é que eu senti um cheiro vindo dali, velho. Tá tenso, velho. Tá tenso, mano. Ó. Aqui a gente já tá fazendo os corredores, ó. Nossa, o que tá vindo dos esgotos aqui, velho. É, seu delegado. Inclusive, eu contratei uma... MM, tubos e conexões, dois funcionários pra me ajudar também, viu? MM, tubos e conexões. Entendeu? Tá aqui, ó. Os rapazes estão aqui, ó. Olha lá. Olha os carros, os trabalhador ali, olha os trabalhador. Mente de vento e o moço moço aqui, ó. Moço moço, ué. Por que nós temos dois moços? É, porque ele é o moço do moço. Entendeu? Não, mas por que o cara mete de vento e tá pensando em nada agora, velho? Por que que aconteceu, mano? O cara não consegue pensar em nada. Não, basicamente a gente tem espaço pra pensar em tudo, fô. Ah, ó. Sabe o que? Sordado, soldado? É, delegado, delegado. É, delegadão, delegadão. Tô brigando aqui. Respeito, delegadão. É. Delegadão que ia pra ficar delegadão. O cara tá trabalhando há tanto tempo aqui que ele já virou a casa dele por aqui por baixo. O documento aí, ó. Na final... Que porcaria de documento é isso? Isso aí, mano. Isso aí é documento, mano. Isso aí não presta pra nada, velho. E documento falso é isso, mano. Pode me dar o verdadeiro documento aí. Dá o verdadeiro documento. Dois diamantes. Dois diamantes. É sério isso? O cara tá me subornando aqui, ó. Nem saber. Nem saber. O prefeito não me paga. Eu tenho que dar o meu jeito, velho. Caraca, mano. O cara tá subornando. Nossa senhora, velho. Essa cidade tá podre, velho. Essa cidade tá podre. Um é corrupto que o outro. Um é mais corrompido que o outro, velho. Ó, mas ninguém viu nada, hein. Ninguém viu nada. Senão vocês vão conhecer aqui o tridentão, velho. Vocês vão conhecer... Ó, tô vendo vocês dois aí também. Vocês ouviram alguma coisa? Vocês ouviram alguma coisa aí? Eu não tô nem aqui. Hã? Eu não tô nem aqui. Eu não tô nem aqui. Concorda com ele. Concorda com ele, pelo amor de Deus. Concorda com ele. Eu e meus tosts aí, ó. Gosto do pessoal, assim, que sabe trabalhar. Ah, certo. Concorda com ele, pelo amor de Deus. Então tem que voltar a conversar a qualquer hora, tá bom? Então... Então vocês não viram nada, tá? Beleza. Ó, só quero fazer uma queixa só. Só quero fazer uma queixa, velho. Deixa eu explicar pro senhor. Esses túneis, eles passam embaixo de todo o asfalto de Top City. Certo. E passam na frente do asfalto do hospital. Hum, entendi. E quando a gente vai pra lá fazer a manutenção, a gente escuta um barulho muito esquisito. Quer que eu reproduza o barulho? Quero. Manda aí, manda aí. Que que é? Eu prefiro ficar sem saber que barulho é esse. É bem estranho, né? Eu nunca vi barulho desse. É muito estranho, mas eu prefiro ficar sem saber, velho. Se eu tô reproduzindo barulho é assim, imagina o barulho verdadeiro, velho. Tá bom. Mas, ó, se eu fosse o delegado, dava uma visitinha no hospital lá, dava um... Ah, eu vou averiguar. Vou ver se eu acho alguma coisa por lá, beleza. Valeu, vocês dois aí, ó. Toma cuidado com o Raul, mano. Se ele não pagar, vocês podem denunciar que eu vou meter a peixeira nele. Que isso, cara. Galera, tamo finalizando a construção, certo? Tá muito pouco. Agora a gente tá fazendo o teto, galera. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. O que acontece é o seguinte. Vai ter um túnel desse em cada prédio dos amigos do Apu. E olha como é que tá ficando. Haha, olha isso, galera. Ó, galera, como tá ficando, galera. Olha que sinistro. Olha lá, galera. Ali tem mais uns caminhos pra seguir ali pra trás. A gente tá emendando tudo, tá ligado? Não vai dar pra acabar tudo nesse episódio, galera. Mas eu vou deixar as coisas aqui. Vou fazer em off. E aí eu mostro pra vocês quando estiver completo. Olha isso, galera. Olha que sinistro que tá esse lugar, galera. Tá ligado? Agora a gente tá forrando todo o teto com o deep slate. Vai ficar muito louco, mano. E os caras querem comer, galera. Tem que acabar o teto aqui pra nós ir lanchar lá nas lojas lá em cima. Olha lá, mano. Boa, galera. Finalizamos. Fechamos tudo aqui, ó. Todo aquele buracão que vocês viram que o prefeito Apu fez. A gente fechou, colocou umas luminárias. Ainda tem mais decoração pra fazer, mas não vai dar pra fazer nesse vídeo, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente vai tentar fazer nos próximos aí. Que tá, galera do MM de Tubos e Conexões. Muito obrigado, rapaziada. Ô, Raul, o que é isso? MM em Soluções. Nosso serviço foi feito aqui. Apesar que a gente escutou coisas estranhas por aí, né, Raul? Eu não vou comentar nada com ninguém, com autoridades. Mas a gente tá sabendo que tá rolando coisa estranha. Uns sons muito, muito suspeitos. Tem barulho muito estranho. É, tem que averiguar isso aí, mano. Falei pro delegado dar uma olhada lá no Pedrux. Que ele que é o cara dos bichos esquisitos, mano. Ele que fica dropando esses bichos aí no servidor. Vamos ver, mano. Aguardem por cenas dos próximos episódios, galera. Mas é isso. Agora a gente acabou o serviço. A gente vai dar um rolê na cidade. Vamos comer alguma coisa. Porque tá todo mundo com fome. E a gente se vê no próximo vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Valeu, galera. Valeu, valeu! Valeu!